É possível saber se uma pessoa é radiestesista? Existe alguma análise de radiestesia que pode mostrar se a pessoa é radiestesista? Pode parecer uma pergunta muito simples, mas é uma pergunta que eu recebo com uma constância muito grande. E nesse vídeo eu vou colocar aqui a posição que eu tenho sobre esse tema. Se você quer saber qual exatamente a minha posição, assista esse vídeo até o final, ok? Então vamos lá. Muita gente pergunta, Sérgio, é possível saber se eu sou radiestesista? Eu queria fazer um curso de radiestesia, mas eu queria saber antes se eu sou radiestesista. Eu queria que fosse feita uma análise para detectar se eu sou um radiestesista. E esse tema não é novo na radiestesia. Desde o final do século XIX, começo do século XX, que vários radiestesistas realmente propuseram métodos e sistemas para definir se uma pessoa seria radiestesista. É uma busca antiga da radiestesia. Então nós temos, por exemplo, o Carline, que ele tinha já um determinado sistema para identificar se uma pessoa era radiestesista ou não. Temos outros operadores. E eu vou colocar aqui para vocês o que eu penso a respeito disso. Particularmente, eu não acredito em nada disso. Eu não acredito em nenhum sistema que vise dar uma resposta de antemão para uma pessoa se ela é radiestesista ou não. Tenho até experiência prática com isso, ok? Uma vez eu tinha já mais de 10 anos de estrada em radiestesia. Eu conheci um grupo e aí me levaram até o seu líder, por assim dizer. E aí ele pegou o pêndulo lá, pegou minha mão e tudo mais. E aí em dois ou três minutos ele falava, por exemplo, radiestesia não é para todo mundo. Alguns vão bem, outros não sei o que. Você, por exemplo, pode procurar outra coisa para fazer na vida que radiestesia não é para você não. E ele não sabia, mas eu já tinha mais de 10 anos de estrada na radiestesia e já com caso de sucesso. Então, eu não acredito que exista nenhum sistema que realmente diga se você é radiestesista ou não. Até porque, veja, a radiestesia é inerente ao ser humano, ok? Eu sou muito adepto da concepção de Antônio Luzi sobre a radiestesia, que ele diz o seguinte, que a radiestesia é parte do instinto primitivo do ser humano, ok? Antônio Luzi entendia que desde que o ser humano surgiu aqui no planeta, ele tem um instinto primitivo que o guia para resolver os problemas do dia a dia, ok? Isso lá no passado era muito mais necessário, era muito mais forte. Então, as pessoas tinham naturalmente uma percepção bem mais desenvolvida. Com o passar do tempo e o avanço da civilização, esse instinto que nos garante a sobrevivência, ele vai se tornando menos necessário e, portanto, menos evidente também. E Antônio Luzi acreditava que a radiestesia era a ferramenta que reforçava esse instinto primitivo. Então, partindo desse pensamento, não existe a radiestesia em uma pessoa ou em outra. A radiestesia é parte de nós, assim como uma série de processos que nós temos. Claro, assim, Antônio Luzi acreditava que o treinamento ia desenvolvendo isso. Claro, como em toda área existem níveis, algumas pessoas naturalmente parecem ter um certo talento já para a radiestesia, ok? Mas veja, eu usei a palavra talento e não dom, ok? Porque dom a gente pensa muito em algo que uma pessoa tem e outras não têm. Mas talento, uma facilidade. Assim como muitas pessoas, por exemplo, têm talento para música, ok? Eu não sou uma delas. Mas nada me impede de estudar e praticar música. E chegar, inclusive, a ser um bom músico. Porém, obviamente, eu vou ter que treinar mais, eu vou ter que estudar mais, eu terei que me empenhar mais. Algumas pessoas têm um talento muito acentuado e conseguem realmente chegar em níveis, ok? Que eu mesmo com muito estudo não chegaria. Mas, a grosso modo, eu poderia ser até um bom músico se eu me empenhasse nisso. A radiestesia eu vejo da mesma forma. Então, eu realmente não entendo que seja válido nenhum sistema para dizer se você é radiestesista. E, sendo bem sincero, desculpa se alguém se sentir magoado, eu entendo que seja muita pretensão querer dizer se uma pessoa realmente é radiestesista ou não com base em uma análise pendular, simplesmente, ok? A pessoa realmente precisa treinar, viver a radiestesia e experimentar. Então, esse é o meu posicionamento aí sobre o tema. Se você gostou desse vídeo, aproveita, compartilha aí, dá um joinha. Esse vídeo vai ficando por aqui. Até o próximo vídeo.